Boa noite, galera! Estamos ao vivo para mais uma live perfumada. Já vi que tem um pessoal por aqui. Quem estiver chegando, já vai deixando aquele like. Vai me dizendo aqui como que está a imagem e o áudio aí para vocês. Está tudo certo? Se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir muito bem. Eu vou aguardando aí o feedback de vocês. Já temos aqui o Wagner, que está por aqui também, da nossa trupe dos Corações Azuis. O Rubens está por aqui também, Daniel, Martim. Quem for chegando, já vai dizendo a cidade onde mora e qual perfume que vocês estão usando hoje. Para a gente já ir conversando. Hoje a live vai estar muito bacana. Vou estar falando aqui de mais de 20 perfumes que estão em um preço sensacional lá na Mi Perfumes e que vão estar com 15% de desconto agora aqui na nossa live. O bom da Mi Perfumes é que eles têm uma variedade incrível de fragrâncias, perfumes raros, descontinuados. Tem uma categoria lá de perfumes sem caixa, que também está num preço muito bom para quem não se importa muito com a caixa. Tem para todos os gostos, perfumes masculinos, femininos. Perfumes aí a partir de R$100, praticamente. Então, realmente, é uma oportunidade incrível para quem está querendo adquirir um perfume importado naquele precinho maroto. A Mi Perfumes parcela em cinco vezes sem juros e acima de R$250 em compras. O frete é grátis para todo o Brasil. A Mi Perfumes é a maior outlet de fragrâncias que a gente tem no país. Eles possuem loja física em São Paulo, fazem entrega aí, vendem pelo site, entrega para todo o Brasil. Então, realmente, é uma oportunidade muito bacana aí para a gente, tá? O Felipe falou aqui, ó, moro em São Paulo e está usando o YG Soloran, da versão Eau de Parfum, que é o melhor que tem. Muito bom, Felipe. O Edmilson falou que está usando o Conexion. É isso? Conexion, isso mesmo. A Kátia está por aqui também, ó, a família inteira reunida assistindo a live. Aí sim, hein? Já fez aquela pipoquinha marota? Obrigado, Kátia. O Eduardo falou assim, é um perfume mais top masculino e super diferenciado. Segura aí que eu vou responder essa sua dúvida, viu, Eduardo? O Caio está por aqui também, ela disse que está usando o Joron Cologne. O Zé Berreta, que é membro do canal, moro aqui em Floripa. Um forte abraço para você, Zé. O Francisco Martins Neto, que também é membro do canal. Boa noite, Bruna. Tremendez, interior de São Paulo, mandando meu like. Grande abraço, boa noite. Uma noite calma e serena. Usando cards da Avelaneda. Dama da noite. É, esse daí é um cheiro que dá uma na noite mesmo, viu? Contratipa aí do Flor do Mal. Ele é de Açailândia, é isso? Ô, louco, nem sabia que tinha cidade com esse nome. Usando de Lambleu, nesse calorzão. Forte abraço para você, Gustavo. Antônio está por aqui também. E aí, Antônio? Ailton, boa noite para a Ailton. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Ednilson falou que é da região do ABC, em São Paulo. O Caio falou que mora em Minas Gerais. O Wagner falou que sonha e imagens estão ok. Obrigado aí pelo feedback, Wagner. A Cátia Zerbinati, que é uma amiga querida. Forte abraço para você e para toda essa família maravilhosa. O Rivaldo falou, boa noite, Bruna. Qual o melhor contratipo na sua opinião? Do Terre d'Hermesse. O de Parfum e do Phantom Parfum. Do Phantom Parfum ainda não tem contratipo, viu, Rival? Mas tem do Terre d'Hermesse, sim. Eu indico para você o da In The Box. O Wagner está por aqui também. Um forte abraço para você, Wagner. O Rubens, lá de Bandeirantes, do Paraná. Deixa eu ver aqui mais. Já tem uma galera por aqui, ó. Hoje vai ser só dos perfumes importados mesmo, tradicionais de grife, viu, Antônio? Caroline Herrera, Paco Rabanne, Mercedes, Mont Blanc. Vai ter de tudo aqui. Até Mancera, Hermès. Vai ter de tudo por aqui. O Euler, lá de Ribeirão Preto, usando o Turate Blue. Show de bola, hein? Eduardo Faria. E aí, Edu? O Edu faz parte do nosso clube de membros lá do Instagram, né, Edu? Boa noite, Bruna. Está sabendo de algum lançamento da AJA da ASA? Você sempre dando flu lançamentos. Ainda não, viu? Deixa eu ver por aqui. O Wagner Assis, de São Paulo. Nazaré Trindade, está por aqui também. Boa noite, Nazaré. Tudo bem? Ailton, de ABC, em São Paulo. Uma galera de São Paulo, né, que me acompanha aqui. Graças a Deus, os meus conterrâneos. Estou aqui fazendo a mala para viagem. Trabalho no RJ. E já separei o de Cultura de Carolina Herrera e o Tom Ford de Ombro e Letter. Eita! Esses aí são tops, hein? Marcelo, chegando aquele like. Isso aí, gente. Vai deixando aquele like para fortalecer aqui o canal. Compartilhe a live aí nos grupos com seus amigos que gostam de perfume. Ariana, Zerbinati, essa lindona, está por aqui também. Aguardando os descontos. Teremos muita coisa boa hoje na live, viu? Ailton, melhor inspirado no Rassival, Macaten, da In The Box. Ednilson, falou o que falou com o Brian hoje. Show de bola. Gente, eu já vou deixar aqui para vocês, tá? O cupom. É o nosso cupom Perfumolândia. Vou deixar aqui no rodapé. Que vai estar aí dando 15% de desconto para vocês, tá? 15% off. Como eu falei, a Mi Perfumes já trabalha com perfumes num preço excelente, né? E com esses 15% de desconto vai ficar um preço, assim, inacreditável. Tem alguns perfumes aqui que eu fiz questão de separar. Porque realmente o preço está muito, muito acessível, tá? Perfumes ali, às vezes, de 200ml, 100ml. Perfumes com volume bem grande aí. E realmente num precinho maroto aí para vocês. Lembrando que a Mi Perfumes parcela em cinco vezes sem juros. E acima de 250 reais em compras tem frete grátis. Então, com esses 15% aí, vem muito bem a calhar. Para você que quer adquirir seus perfumes importados, pagando um precinho aí bem acessível, tá? O JR, eu falei com o pessoal da Vianna hoje. Eu acho que do Braverti vai ter reposição essa semana, tá? Inclusive, amanhã vai sair um vídeo aqui em primeira mão para vocês. Com o lançamento da Vianna contra tipo do Scandal Le Parfum masculino. Amanhã eu vou liberar o vídeo aí para vocês. O Wagner falou que tá ansioso pelos perfumes. Bruna fala sobre aquele perfume da Mercedes que é considerado o top da marca. Não lembro o nome, mas sei que é uma fragrância de balada. É esse aqui, ó. Já vamos começar por ele, então, aí. Para os baladeiros de plantão. Mercedes-Benz Club Black. Esse perfume aqui é um perfume doce, intenso, marcante. Que fixa e projeta barato. Conto romântico, porém com poucas borrifadas. É um perfume realmente bastante expansivo, com destaque na nota de baunilha. Uma baunilha bem licorosa aqui nessa fragrância. Bem intensa de se sentir. E um perfume bem doce. E bem baladeiro, tá? Vou falar o preço dele para vocês aqui. Vocês não vão nem acreditar. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que eu nem cheguei a anotar. Mas vamos aqui para o site. Eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. O site da Amy Perfumes. Olha aí, ó. Olha só. E a gente tá chique aqui, ó. Olha só que maravilha. São muito chiques, né? Olha a minha foto aqui, ó. E maravilha. 15% de desconto é hoje. Cupom Perfumoland aí para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Mercedes. Vamos ver se já vai aparecer ele aqui. Apareceu um outro perfume aqui. Eu acho que tem que digitar o nome todo. Vamos lá. Mercedes. Mercedes Benz Clube Black. Esse perfume aqui é sensacional. Olha só. 100ml, tá? Tem quantas unidades aqui? 46 unidades. Não tem muito não, viu? Se a galera focar aí e for forte em cima dele, não vai durar muito. 369 menos 15%, ele vai para 313, tá? Profume lacrado, de 100ml, uma fragrância maravilhosa, com destaque na baunilha, né? Um perfume bem oriental, tem uma baunilha com incenso aqui, que traz aquela característica de uma baunilha mais incensada, de um perfume mais denso, né? Bastante resinoso, com madeiras aqui também, na fragrância, tá? Um perfume maravilhoso, que eu recomendo a todos vocês. Considerado por muitos como o melhor perfume da Mercedes. Realmente uma fragrância sensacional, tá? Deixa eu voltar aqui. Ah, esse perfume é de outro mundo, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. Agrada, fácil, tá? Atende aí aos baladeiros de plantão, para quem gosta de um perfume docinho, para utilizar a embalada, né? Aquele perfume mais expansivo, que deixa um bom rastro. Esse daqui é a melhor opção. Para mim, a Mercedes é ser o melhor. Realmente é sensacional, não tem jeito, né? Muitas pessoas gostam bastante. Tem também o Mercedes Benz Select Night, que também é uma fragrância muito gostosa. Não chega a ser tão expansivo quanto o Clube Black, mas é um perfume maravilhoso, que inclusive lembra muito o Tom Ford Noir Extreme, tá? Que é uma fragrância cara aí da Tom Ford e um perfume maravilhoso também. Combina bastante com um encontro romântico, né? É um perfume bem sedutor. Cadê aqui? O Gustavo falou aqui, ó. Eu tenho esse Mercedes graças a você. É perfeito. Esse daqui é bom demais, né, Gustavo? É sem erro. É chuva de alogia, toda vez que eu uso. O Arnaldo Zerbinati tá por aqui também. Aí, Arnaldo, tudo bem? Forte abraço para você, viu? Saulo. Boa noite, Bruna. Todos da live. Estou usando hoje o Trajan da Electmos. Esse daí é sensacional, né? E aí, Dani, tudo bem? Martinha aqui falando. Esse é top demais. Marcelo Nascimento. E aí, Marcelo, tudo bem? O André Ribeiro perguntando do Tom Cacola de Manceira. Você encontra com as meninas da Perfume Ponto. Eu recomendo. É só procurar lá no Instagram pelo perfil Perfume Ponto. Você vai ver que vai ter conteúdo meu lá no feed. Né? Que eu sigo o perfil e tudo mais. E é só dizer que é indicação da Bruna do Perfumolange que você ganha um desconto, tá? O Felipe. E aí, Bruna? Quais perfumes para balada você recomenda nesse calorão? É. Perfume de balada não combina muito com calorão, né? São perfumes mais doces e tudo mais. Então, é meio complicado aí unir essas duas coisas. Bruna, eu achei um top que você me disse. Burberry Touch. Esse eu não conheço, viu, Edu? Vou ficar te devendo. Marcos Kira. E aí, Marcos? Marcos é membro aqui do canal, um super queridaço, que tá sempre acompanhando os conteúdos aqui do canal, lá no Instagram também. Falou, valeu por trazer sempre boas sugestões, sempre com aquele desconto pra conseguirmos estar sempre perfumados. Valeu, Marcos. Um abraço pra você, meu querido. Boa noite, Bruna. Falo de Manaus. Estou no trabalho assistindo a sua live. Perfume da noite é o novo. O novo da Boticário. Show de bola. Rangel, obrigado pela sua presença. Já estamos aqui com mais de 80 pessoas na live. Vão deixando o like aí, galera. Obrigado pela presença de todos. E fiquem por aqui, porque vai ter muita coisa boa pra gente falar hoje, viu? O André falando gratidão. Tamo junto, André. Gustavo. Bruna, pra você qual é o melhor estrangeiro? Deu um filme intenso e deu um filme intenso. Não gosto de um filme intenso, viu? Então, ficou intenso ali. E aí, Marcelo Impala, que é membro aqui do canal. E aí, meu amigo? Bruna, conhece? Ferreira For Men? Conheço. Um clássico, né? Dos anos 90. Boa noite para o Cavalinho Gonçalves. Alcide Santos está por aqui também. O Marcelo perguntou qual é o melhor perfume árabe. Vai ser um conteúdo aí que eu vou fazer. Já fiz, na verdade. Fiz ontem aí com a nossa filmmaker. Aqui vai ficar bem legal com os meus perfumes árabes favoritos. Vai ser um conteúdo rápido lá no Reels. E depois eu vou fazer um mais aprofundado aqui no YouTube também. Felipe falou que o animal tradicional é excelente para a balada no calor e até mesmo para usar como assinatura. É, bem docinho também, né? Para assinatura, não recomendo, não. O Eduardo falou que está mandando um beijo para a Thay. Um beijo também, Edu. Beijo para você! Azarrochrome Extreme. Esse daí sumiu do mapa, viu, Rogério? Não acha nem a pau. Infelizmente, eu também queria um para mim. Não acha, não. Acabei de comprar o Chanel Coco Noir. Ah, para minha mãe de presente, com o seu desconto, consegui R$165,00 de desconto. Mandou bem, Wagner. Presentaço aí, viu? O seu homem vai ficar feliz. O Wagner Cesario falou ainda... Ainda bem que meu tempo de balada já passou. Porque morando aqui em Recife, sem gostar de perfume doce, ia chegar com os meus amadeirados no nariz do pessoal. O Diego falou, boa noite, está na área. Olá, Tafa, é muito top. Obrigado pela dica. Valeu, Diego. Uma hair legacy é sensacional, né? Principalmente agora, por esse calor. O Wagner está perguntando se a Thay está melhor. Então, na verdade, é dias e dias, né? Às vezes ataca aí as crises nela, às vezes não. Aí, quando não ataca, parece que está tudo bem. Mas ela está, de fato, aí com pedra e lama deliar na vesícula. Possivelmente vai ser um caso cirúrgico, né? Um médico já falou que vai ser cirúrgico. Só que a gente está fazendo de tudo. Buscando aí outras opiniões, né? De outros médicos. Principalmente agora de um gastro, que eu marquei para ela na terça-feira. Porque a gente não quer que ela tire a vesícula, né? Sem tentar outros meios aí. Mas vamos ver. Vamos ver. Possivelmente vai dar tudo certo. A gente está com fé e esperança. Fé no pai vai dar certo, gente. E vai tentar um método alternativo aí para não precisar tirar a vesícula. Alcides, vim correndo para não perder a live. Show de bola, Alcides. Obrigada pela sua presença. A Luna falou, comprei o perfume Angel, na Mi Perfumes. Ansiosa para chegar. Eita, Luna, que bom gosto, mulher. Pegou hoje na live? Novo Phantom Parfum tem o mesmo aroma que o EDT? Não. Eu, particularmente, não gosto do Phantom EDT e me apaixonei pelo Parfum. Inclusive, até separei ele para falar dele aqui com vocês também, ó. Frasco lindíssimo, né? Ah, eu amei esse, gente. E esse aqui é uma delícia. Ele é um perfume mais sério. Ele é mais bem construído. Tem uma nota de cardamomo aqui com baunilha, que realmente traz um lado bem chique, sedutor aqui nessa fragrância. Fica e se projeta de uma forma bacana na pele, tá? E realmente é uma fragrância sensacional. Ele está por R$600, tá? O frasco de 100ml. Realmente, esse lançamento, ele está com preço mais elevado em todos os lugares. E aí, ó, vai ficar mais barato do que em todos os outros sites com o nosso cupom de 15%. De R$600, ele vai para R$510. Vai dar R$90 de desconto. Nesse preço aqui, o frete é grátis, tá? E você consegue parcelar em cinco vezes sem juros. Para quem está querendo, esse meu aqui é de 50ml, tá? É pequenininho. E aí, esse preço que eu passei para vocês é a versão de 100ml. Tá realmente aí, num preço muito bacana para quem quer adquirir esse lançamento. Que realmente, um perfume sensacional. Eu usei esse perfume na Parada Gay, que teve aqui dia 20 e poucos de setembro. E a gente saiu de casa, era 3 da tarde. Estava sol, beleza. Era um local aberto, né? Na rua. E aí, a gente ficou na parada. Depois teve o show da Lecha. Aí, a gente chegou em casa mais ou menos 10 e pouco da noite. E no Uber, né? Na volta ali, umas 9 e meia, 10 horas. O Uber ainda elogiou. Falou que eu estava muito cheirosa. E eu estava usando aqui o Phantom Parfum. Pensei que já nem tinha mais cheiro de perfume nenhum. Porque tinha gente fumando lá. Então, a gente ficou com cheiro de cigarro na roupa. E de churrasquinho. É, de churrasquinho, né? Que tinha as barraquinhas lá, food truck, fazendo espetinho, coisarada, né? Um rapaz até derramou cerveja em mim. Sujou meu tênis. Aí, eu pensei, ah, já estamos só no pó da rabiola, né? Não vai ter mais cheiro de perfume nenhum. Sei que a gente entrou no Uber e o cara falou, nossa, você está muito cheirosa. O perfume é muito bom. Até me surpreendi, né? Porque já tinha passado muitas horas, né? E realmente, o perfume aguentou firme ali. Até na volta para casa, ainda fui elogiada. Excelente aqui o Phantom Parfum. Adorei. Tem vídeo dele, né? Com mais detalhes aqui no canal para vocês assistirem também, tá? Pessoal, que melhoras, Thay. Obrigada, galera. Vocês são tops. O André falou que vai investir nesse Phantom. Aproveita, viu, André? Porque, como eu falei, ele é um perfume que está aí na base de R$700, R$600 nos sites. E aí, na Mi Perfumes, também está por esse preço de R$600, R$1,00. Ele é lacrado, tudo direitinho. Só que com o nosso desconto de 15%, vai para R$510,00. Então, vale muito a pena, tá? Está valendo muito a pena para quem quer aí adquirir esse robozinho aqui cheiroso. Esse robozinho aqui ficou sensacional, viu? Um dos melhores perfumes lançados agora em 2023. Aí, o Marcelo falando no Phantom. É da hora demais. O Eduardo está querendo saber do Le Male Elixir. Muitas pessoas gostaram muito desse perfume, viu, Edu? Deixa eu ver aqui se tem ele ainda no site da Mi Perfumes. E se está valendo a pena. Deixa eu olhar aqui, ó. Le Male Elixir. Ou Elixir. Está esgotado lá na Mi Perfumes, viu? Não dá nem para ver quanto que ele estava custando. Mas, infelizmente, está esgotado. Audrey, está por aqui também. Sempre presente nas nossas lives. Forte abraço. Beijo, Audrey. 94 pessoas na live, gente. Vai deixando aquele like. Fortalece a gente aqui. Será que a gente consegue passar de 100 pessoas aí? Já? Agora de cara? O Rima Perfumada está dando boa noite, padrão. E aí, meu querido? Boa noite. Meu amigo aqui de Floripa. Você aí faz umas rimas perfumadas aí que é da hora o perfil dele. Me sigam lá. É muito show, gente. Ele arrasa. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu deixei algum para trás aqui. Uma dica para você. Toma Yakult. Vai te ajudar. É mesmo, Alcides? Nossa, ainda bem que é uma coisa que eu gosto, né? Quais são as características de um perfume que deve ter para ser considerado assinatura? Felipe, os perfumes assinatura são aqueles perfumes que você consegue usar a todo e qualquer momento. Seja de dia ou de noite, no calor intenso ou no frio. Aquele perfume pau para toda obra. Aquele perfume que você às vezes está na dúvida de qual usar. Você quer ir num tiro certo. Numa escolha certeira. É aquele ali. Ele é versátil. Ele tem que ser fresco. Ele tem que ser coringão. Aquele perfume coringa. Então, eu sempre recomendo os mais frescos, versáteis. Que aí sim, eles conseguem se adaptar em todo tipo de situação, ambiente, clima. Então, são esses os famosos perfumes assinatura que a gente chama na perfumaria, né? Cadê aqui? Eu acho que lá para cima eu já tinha respondido. O Rangel perguntou. Bruno, por que você não fala sobre perfumes nacionais da Boticário e da Natura? Porque eu já enjoei. É tudo mais do mesmo. Tudo mesmo o cheiro. A Boticário só faz perfume água de chuchu. Que não fixa nada. É tudo caro. 250 conto com perfume que fixa duas, três horas. Momento verdade. Natura tem alguns perfumes que eu gosto muito. Inclusive, pedi muito lá para o pessoal da Natura voltar com o Natura Homem Especiarias. Inclusive, numa reunião que eu tive com a perfumista da Natura e algumas outras pessoas lá do marketing da empresa. Eles falaram que realmente ia voltar e voltaram de fato com o Natura Homem Especiarias. Que eu gosto bastante. A linha Humor eu também gosto. A linha Essencial é excelente. Mas da Boticário eu já perdi minhas esperanças. Já com a marca. Os perfumes bons. Eles tiram de linha e ficam com as águas de chuchu lá. Que só por Deus. Com preço de perfume importado. Aí não dá, né? Um exemplo aqui, ó. De um perfume... Aí tem vários perfumes tanto contratipo que são nacionais. Não deixa de ser perfumaria nacional. Eu prestigio bastante, inclusive, essa perfumaria aqui no canal. Sou um dos canais que mais falam de contratipo no Brasil. Há mais de cinco anos. Não é de hoje. E que trazem essa acessibilidade. Foge desse padrão de Natura Boticário. Que é aquele cheiro. Aquela base que eles usam em todos os perfumes. Acaba ficando com cheiro tudo parecido. A Natura mete pripioca nos perfumes. Fica um monte de cheiro de pripioca. É meio complicado. Mas claro que tem sim as suas exceções. De alguns perfumes que valem a pena. É lógico. Mas na maioria acaba ficando mais do mesmo. Acaba não dando muita ênfase para determinado tipo de fragrância. E aí realmente eu fico optando mais pelos contratipos. Porque trazem essa acessibilidade. De a gente poder ter o cheiro de um perfume de nicho. Por exemplo. Que custa dois, três, cinco mil reais. Por um preço muito acessível. Chega próximo ali da fragrância. Às vezes fica se projeta até mais do que o perfume importado. E os perfumes importados no geral eu também gosto muito. Tem na coleção. Os de nicho. Os árabes. Que agora estão fazendo muito sucesso. E os contratipos aí. Que estão dominando também o cenário. Um exemplo de um perfume importado. Que custa metade dos perfumes da Boticário. Igual a Kátia falou ali. A Boticário só faz perfume caro e fraco. Concordo. Por exemplo. Tem um perfume importado. Que está custando hoje. Tá? No precinho aqui da nossa live. Deixa eu ver aqui. Se a Thay anotou aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Anotou. Se a Thay é maravilhosa. No site. 100ml. Lacrado. Perfume importado. Está custando 139 reais. Com o nosso desconto. Vai para 118. Me fala o que você compra hoje. De perfume bom. Por 118 reais. Difícil, né? Olha só a belezinha que eu estou falando para vocês aqui. Nautica Voyage. Esse perfume aqui é sensacional. Ideal inclusive para ser usado como perfume assinatura. Para você que trabalha em escritório. Para você que está buscando um perfume fresco para utilizar nesse verãozão. Tá? Um perfume que tem um desempenho bacana na pele. E está custando 118 reais com o nosso cupom Perfumo Holândia. 118 reais. Em um perfume importado. Com esse frasco bonito. E é uma fragrância deliciosa. Tem um cheirinho de melão aqui esse perfume, gente. Gente, a Bruna botou ele antes de começar a live. Vai ser até meu perfume da live aqui. Meu perfume da noite. O cheirinho que está aqui no ambiente. Esse cheirinho gostoso de melão. Meio fresh. É uma delícia. Esse perfume aqui é igual. Maravilhoso. Maravilhoso. Para ser usado como assinatura. Para você que trabalha aí. Ai, que delícia. Como é que se diz? Tanto em ambiente aberto, fechado. Para você utilizar como perfume assinatura. Para você utilizar em escritório. Para você trabalhar usando ele. Para você utilizar ele agora no verão. Dias quentes. Para você que mora no Nordeste. Rio de Janeiro. Que faz um calor realmente excessivo. Esse aqui é um perfume maravilhoso, tá? Vou até ver aqui, ó. No site da M Perfumes. Colocar de novo aqui o site para vocês. Colocar o nome dele aqui, ó. Nautica. Esse aqui é maravilhoso, gente. É um perfume sem erro, tá? Como eu falei para vocês. Vai estar saindo aí por R$118. Lacradinho aqui, ó. De 100ml. Ainda bem que tem bastante, ó. O pessoal da M Perfumes caprichou no estoque dele. Porque sabe que é um perfume que vende igual água no deserto. Não tem jeito. Não tem tempo ruim. Aqui, ó. As notas dele, ó. Tem uma nota aqui de maçã verde. E folhas verdes nessa fragrância, gente. É engraçado que não descreve aqui o melão. Mas tem, tá, gente? Nossa, não descreve? Não descreve. Meu Deus. É muito perceptível esse melão. É muito perceptível. É a primeira coisa que você sente. Eu diria, sim, que de notas mais evidentes seria a maçã verde com essas folhas verdes e o melão, tá? Tem um toquezinho de almíscar também na base que traz aquela sensação de conforto. Mas realmente o melão com essa nuance levemente verde aqui, né? Dessas folhas verdes com a maçã verde faz uma combinação deliciosa aqui nessa fragrância, tá? Olha aí como ele é bonitinho, ó. R$118. Esse aqui é um perfume até legal pra você comprar vários e deixar aí na sua casa pra você presentear as pessoas que você ama agora no Natal. Sabe aquela pessoa assim que você fala, pô, eu quero presentear o fulano, mas não quero gastar muito. R$118 o perfume, gente. Dá pra você comprar pra você, pro pessoal da sua família, pra você dar de presente. Aquele perfume assim, ó, sucesso. Acho que até eu usaria, porque essa nota de melão é muito gostosa mesmo. Com essa notinha de maçã verde, delícia. É que eu tenho um fraco por esse negócio meio frutado, né? Eu também gosto. Versátil, combina com tudo. O Marcelo falou aqui, ó. Verdade, conheci muitos contratipos através de você, Bruno, é nóis. É nóis, Marcelo. Tamo junto e misturado. O Maher Legacy, vidro prata, é top. Excelente. Venho falando muito dele, inclusive. Maravilhoso, perfeito pro calor. Lemar, ele lê parfum, poderia entrar em promoção. Olha, ele tá também. O desconto vale pra todos os perfumes do site, tá, gente? Eu tô mostrando alguns aqui, é só pra servir de exemplo, tá? Mas o desconto, o cupom aqui é de 15%, tá? O nosso cupom PERFUMOLANDIA, vale pra todos os perfumes do site. Esses perfumes que eu tô mencionando aqui pra vocês, é pra falar, pô, tá valendo a pena, de tanto por tanto, e tal, e tal, e tal. Pra exemplificar, tá? Mas vale pro site inteiro, inteiro, tá? Inclusive, o Lê Mais Lê Parfum é de 125ml, de 519, tá ele aqui, ó. De 519, vai sair por 441 reais, lacrado, tá? De 125ml. Igualzinho esse meu aqui, ó. De 519 por 441. Frete grátis, parcelamento em 5x sem juros. E lá no Lê Perfumes, o frete é grátis pra todo o Brasil, viu, gente? Não importa se você mora no Norte, Nordeste, Acre, não importa. É frete grátis pra todo o Brasil, acima de 250 reais em compras, tá bom? Cadê aqui? O Edu falou aqui, ó. Por isso que eu amo a Bruna, direta e reta, sincerona total. Aqui a gente é assim, não tem frescura. Cadê aqui? Onde foi que eu parei? Ah, inclusive, os perfumes da linha Essentic Molecules, que está saindo do Brasil, tem vários lá no Mi Perfumes que já tá num preço muito bom. Com 15% de desconto, então, meu Deus. Deixa eu ver se eles têm ainda o Mandarim. O Mandarim é o meu preferido. Vamos ver se tem. Que é o Molecule 1 mais Mandarim. Que é perfeito pro calor, uma delícia. Você pode misturar ele com outras fragrâncias cítricas que você tenha na coleção, que fica perfeito. Mas, infelizmente, ele tá fora de só. Tem outros aqui, ó. Tem o Molecule 3, o 5, o 4. Esse The Beautiful Mind Series, também que é muito bom, feminino, maravilhoso. Esse feminino é incrível, tá, gente? Ele deixa um rastro. É gostoso. Ele não é muito forte. Dá pra usar, assim, num dia quente, assim, com moderação. E ele é lindo. Eu tenho filme lindo, vibrante. Eu adoro a vibe dele. Tem o Essentic 5, também, que é muito bom. Pra quem gosta ou quer conhecer a linha, vale super a pena, tá? Ó, até o Antônio Valclay me tinha perguntado. O Molecule 1 mais Patioli é bom pra dias e noites quentes? Eu tinha te perguntado. Olha, pra dias e noites quentes. De repente, se você misturar ele com algum perfume cítrico que você tenha na sua coleção, cítrico, aquático, aromático, fica bacana. O bom dessa linha é que eles têm ali a base deles, né? Mas que você pode mesclar com fragrâncias que você já tem. E acaba ficando aí muito bacana, né? A técnica que a gente chama de layering, que é aplicar os perfumes em camadas. Você borrifa um e borrifa por cima o outro. Às vezes serve até pra você expandir alguma fragrância que você tenha na coleção. Fazer com que ela fixe mais na pele, enfim. E realmente vale super a pena ficar muito bacana, viu? Bruno, fui eu que comentei no Instagram. Hoje eu sou da Serpentine Nation. Eu uso meu perfil comercial como Dallas. Ah, você então, Audrey. Por isso. Bom que você me falou. Agora eu sei. Agora que você, no caso lá, é a Audrey. Show de bola, Audrey. Obrigado pela sua presença, viu? Tanto aqui quanto lá. O meu Phantom Parfum ainda não chegou. Estou ansioso pra usar aqui em Recife. Vai ter que ter a mesma fixação igual o Super Hero e o EDT. Ah, é bem maior. Isso aí você pode ficar tranquilo. Fixe e projeta muito mais. Ednilson falou. Amém, eu só vai de lixir. Monstro, que perfumaço. Esse aí é mesmo, viu? Esse aí é. Cadê aqui? O Pedro falou assim. Bruna, fui na sua indicação com uma resposta pra sua pergunta. Não, peraí que eu tô lendo tudo errado aqui. Bruna, fui na sua indicação com uma resposta sua pra perfume baladeiro. Fui no Invictus Victory. Perfume maravilhoso. Virou o preferido da minha namorada. Tem uma indicação pro calor mais sedutor? Olha, eu indicaria... Não, esse daí é mais pra noite. Eu indicaria esse aqui, ó. Esse aqui é sem erro. Ele é versátil, serve pro calor e tem o seu lado sedutor também. O Y de Y de Y de Y da versão Eau de Parfum. Esse perfume aqui, ó, é sensacional, tá? É bacana pra você que trabalha em escritório, quer um perfume versátil, pra usar no calor. E ele pode ser usado à noite, em encontro romântico, em happy hour com seus amigos. Ele tem essa versatilidade e esse toquezinho mais sedutor também. Deixa eu ver se a Pé anotou ele aqui pra mim. Anotou? Essa produção aqui. Eu tô muito eficiente, gente. Aí, ó. Y de Y de Solorand, da versão Eau de Parfum, que na minha opinião é o melhor da linha. Eu tenho todos da linha na coleção. Mas o Eau de Parfum, pra mim, é o melhor, tá? Tá saindo de R$ 599,00 por R$ 509,00, tá? Tá valendo a pena também. Frasco aí de 100ml, tá? Realmente um perfume muito gostoso. Outro que eu também gosto muito, e também é sem erro, é o Explorer da Mont Blanc. O tradicional aqui, ó. Esse daqui, inclusive, lembra muito o Creed Aventus, tá? Que é um perfume de nicho caro. Tem na coleção também. Mas esse daqui é uma versão super acessível aí do Aventus, tá? Deixa eu ver aqui se a Thayna atou ele pra mim. Mão Blanc, cadê você aqui? Explorer. O tradicional. 100ml. Olha só. Olha a oportunidade. De 100ml, de R$ 419,00 por R$ 356,00, gente. Uma pechincha, né? Num perfume importado. Um dos melhores da Mont Blanc, na minha opinião. Lembra muito o Creed Aventus, o famoso King Aventus, tá? Que é um perfumaço. E esse daqui é uma delícia, gente. Já usei muito aqui esse meu perfume, ó. Vai dar pra ver aí. Já usei ele pra caramba. Uma delícia, tá? Esse daqui não fica de fora da minha coleção. Maravilhoso. Felipe perguntando se eu vou falar de alguma assinatura hoje. Já falei de várias. Mas vou falar de mais alguns também. Bruna, boa noite. A MIP tem previsão de repor estoque de Ormes Forte? Olha, não sei te dizer. Viu, João Vitor? Só vendo com eles lá mesmo, viu? Ó, o MacGyver Custódio falou. Boa noite, Bruna. Somos seus vizinhos. Moramos em Itajaí. E com perfume, com qualquer tipo, do Polo Blue. Um abraço. Bomber, da Valentino Viegas. Um abraço pra você e pra toda a galera aí de Santa Catarina. Os nossos vizinhos aqui. Forte abraço, viu? Bomber, da Valentino Viegas. Fiz até um Reels dele lá no Instagram. Falando dele e tudo mais. É uma versão ultra potente do Polo Blue. E lá temos também desconto com o nosso cupom PERFUMOLÊNDIA. Ó, o Pedro Bagaiolo falou. Bora dar like, galera. Ó, vamos deixar um like. Nossa, eu peraí que eu selecionei a pergunta do Wagner e não respondi ele aqui, ó. Tu viu que lá fora já saiu o Bós Bota o Elixir? Vi. Tô curiosa, inclusive. Por falar em Bós Bóro, vou falar pra vocês aqui dessa maravilha. Esse daqui é pra fãs de perfumes amadeirados. Perfumes diferenciados, mais exclusivos, que fogem do mais do mesmo. Apesar que ele tem o DNA da linha Bóro, mas ele é bem exclusivasso, esse perfume aqui, tá? Ele é o Bós Bóro Ud, de Hugo Boss. Esse perfume aqui, gente, é sensacional. Eu recomendo a todos que gostam de um perfume um pouco mais elegante, sofisticado, que gostam realmente de perfumes amadeirados aí na perfumaria. Esse daqui é sensacional e também tá numa oportunidade incrível lá na Mi Perfumes. Incrível mesmo. Olha só. Esse Hugo Boss, tá? Em 100 ml, ele é sem caixa, tá? A maioria das pessoas joga caixa fora. Não vai fazer diferença, não vai mudar nada. O perfume vai vir dessa forma aqui, ó. Inclusive, eu também não tenho a caixa do meu. Ele tá, sim, e miel, tá? De R$349,00, com o nosso desconto, o cupom PERFUMOLANDIA, que oferece 15% de desconto pra vocês aí nessa live maravilhosa. Vai sair por R$296,00. Um Hugo Boss. Um Hugo Boss. Diferente, difícil de achar. Você pode ir nas lojas aí que trabalham com a Hugo Boss, não tem esse perfume. Não tem. Ele é exclusivasso, tá? Possivelmente é um perfume que já saiu de linha, mas a Mi Perfumes tem aí algumas unidades em estoque e corta. Corta. Se você gosta de perfume exclusivo amadeirado, se você gosta do DNA da linha Boro e quer um perfume imponente, marcante, que fixa bem na pele, que deixa um bom rastro, um perfume sedutor, noturno pra você utilizar e que seja maravilhoso. Mas tem que gostar de perfume amadeirado, tá, gente? Como o próprio nome diz aqui, ó. Ele tem o foco na madeira de oud, que é o ouro. O ouro líquido da nossa profissão. Ele é magnético mesmo. Sabe aquele perfume que você passa, tipo, e atrai, assim, a atenção das pessoas? É isso. Eu vou até ver aqui quantos tem dele. Não deve ter muito, tá, gente? Como eu falei, ele é um perfume mais exclusivo. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. O Wagner Cesar botou. Opa, amadeirado é a minha pegada. Tá vendo aí, ó? Já corre lá. Corre lá, porque como eu falei, é um perfume exclusivo, diferente. Não acha ele com facilidade por aí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que não tem muitos. Ó, restam apenas cinco unidades. Vou até mostrar ele aqui pra vocês, ó, pra vocês verem que a gente trabalha sempre com a verdade por aqui, ó. Selecionei ele aqui, ó. Hugo Boss, como eu falei, sem caixa, tá? 100 ml. De R$349,00, com o nosso desconto, vai sair por R$296,00. E restam apenas cinco unidades. Olha aqui, ó. Cinco unidades. Cinco pessoas vão ficar muito felizes aí adquirindo essa belezinha, porque realmente é um perfume fantástico, tá? Tem aquela maçã gostosa com a canela, que é tradicional da linha Boro, o Diogo Boss. A gente vai ter aqui também um toque mais cítrico na abertura, que já é encoberto por essas notas mais imponentes, marcantes do perfume, mais densas, né? Com a nota aqui de açafrão, ládano, com o oud, né? Agaroud, como eu falei pra vocês. Sândalo, a nargamota ou óleo de cipriol, que traz um toquezinho também delicioso aqui nesse perfume, tá, gente? Mas, como eu falei, pra quem gosta de perfume amadeirado, vai se deliciar com essa maravilha. Foi um perfume que eu fiquei muito feliz quando eu conheci, né? Eu já tava meio ali, é, os perfumes da Ugo Boss são bons, mas não, sabe, não tinha aquele tchan. Quando eu conheci esse daqui, foi amor à primeira borrifada. Uma delícia! Pode comprar, depois você vem aqui me dizer. Se eu tava certa ou tava errada. Você vai ver, você vai falar, Bruna do céu, que achado que foi aquele Ugo Boss que você me recomendou. Pode ter certeza. Sedutor, charmoso, elegante, refinado, por R$296,00. Você tá de brincadeira. Não, o Eduardo faria botou. Tinha cinco, eu comprei um. E comprei também o Ferrari Red sem tampa por R$89,00. Aí, ó, R$89,00. Vou te falar, gente. Oh, essa Mi Perfumes aí gosta de brincar com o nosso cartãozinho. Cadê aqui? Onde foi que eu parei? Ganho arbo-água. Cheiro 100% sintético. Doce, meio bobo, não dura duas horas na pele. Tá vendo aí, ó? É isso que eu falo. O Pedro Henrique falou que me acompanha desde os primórdios. Qual o mais versátil, o Magnum ou o Mid? Tira só mais essa dúvida. É o Mid, né? Porque ele é menos doce. O Magnum, ele é mais doce, tá? O que você acha da L'Occitane ou Brasil? Tem uns perfumes muito bons. Inclusive, esses dois aí que você mencionou realmente são excelentes. Cadê aqui? Melhoras, tá? Bruna, será que tem L'Om Eutin na Mi Perfumes? Olha, vamos ver. Eu tenho esse na coleção, inclusive. Muito bom. Vamos ver se tem L'Om Eutin. Eu acho. Eu não vi ele. É, não tem, não. Não tem, viu? Bruna, esse náutico é a mesma pegada do Light Blue. No cheiro, não. Na proposta, sim. Mas ele é bem diferenciado. Ele é bem gostoso. É um perfume sem erro. Maçã verde, melãozinho, uma almíscar de fundo. Muito, muito gostoso. Bruna, boa noite em dia com um perfume feminino sensual que tem a ótima fixação. Feminino sensual. Libre de Yves Soloran. Esse aí, pra mim, é um cheiro fantástico. Esse é fatal, né? Esse é fatal. Nossa, a Thay usa ele. Direto eu peço pra ela usar. É maravilhoso. É um perfume extremamente bombástico. Fixe e projeta barbaridades. Outro feminino que eu sou apaixonada também é o Labelle. O tradicional. O Lepard Fon eu não gostei. Achei horrível. Mas o tradicional é uma delícia. O Good Girl, o Good Girl Blush. E também o Good Girl, o Very Good Girl, que lembra muito Delina de Parfum de Marli, só que ele é bem mais frutadinho. Ele tem mais desse lado da groselha. Ele é mais docinho, um pouquinho menos floral que o Delina. Uma delícia também. Maravilhoso. A Nazaré tem que dar de motor. O cartão grita. Tem que aproveitar as oportunidades, né, gente? Você conhece algum perfume com nota de pera? Ultra Marli, né? Tem bastante pera. É muito gostoso. Uma pera com uma baunilha fantástica. Deixa eu até ver se tem lá no Mi Perfume. Será que tem? É um perfume que tava meio sumindo do mapa aí, viu? Infelizmente. É, esse também agora quem achar, achou. E é o achado da vida. É, ultra mal. Tem, 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 tem. Vamos ver quanto que tá. Ultra mal. De 549, 125 ml. Ah, então é de 125 ml. É, ó. E tem pera, hortelã, lavanda, baunilha negra. É um perfume maravilhoso. Deixa eu ver quanto que ele vai ficar aqui com o nosso desconto. Ele tá com 549, né? Menos 15%. Vai sair por 466. Esse perfume aqui, ó. Colocar na tela aí pra quem não conhece. Um dos mais vendidos aí. Baladeiro. Maravilhoso. Fica e se projeta muito bem. E tem uma nota de pera com essa casca de baunilha negra. Que é uma delícia, tá? Essa combinação, pra mim, é maravilhosa. Tá saindo aí por 466. Maravilhoso. Comprei há 15 dias. E dole, da Lancome. Dole, muito bom também. Ô, Bruna, boa noite. Qual o valor? Não. Qual o melhor contratipo do Light Blue? Vai de Blue Light, da In The Box. Maravilhoso. Comprei um minxir, superiço a resenha, mas não vai ter de vontade. Esse daí ainda tá pra chegar pra mim, viu, Paulo? O Edvaldo falou que só compra depois da minha resenha. Obrigado aí pela confiança, viu? William falou aqui, ó. Chegando com a voadora no like. Chegando agora do Maracanã. Eita, teve jogo hoje, eu tô por fora. Nem tava sabendo. Forte abraço pra você, William. Obrigado pela presença. Ó, o Zé Berreca falou. A data de pera tem o 212 Heroes também. Também. Que, por sinal, uma pera maravilhosa. E o 212 Heroes, ele é bem versátil, tá? É um perfume jovial, versátil. Pode ser usado durante o dia, tranquilo. Uma delícia. Qual dos três você gosta mais? Prata, preto ou dourado? Ah, dos Maher Legacy? O prato é meu favorito, né? Não tem jeito. O meu é o dourado. Tá, e gosta do dourado. Eles são bem diferentes, né? Os três. Bem diferentes um do outro. Proposta, tudo. Cadê aqui? Bruna e Thay trabalham com aviação executiva. Harmonicode como assinatura. Mas, às vezes, acho que poderia ser meio pesado. Ninguém nunca reclamou. Mas será que estou abusando? É tranquilo, viu? Bem tranquilo. Conheço a UF. Olha, eu até senti uns da Loeve. Mas, a maioria eu não gostei. A maioria eu não gostei. Pra ser bem sincera. Wills perguntou aqui, ó. Bruna, são originais confiavam nessa loja? Do contrário, eu jamais perderia o meu precioso tempo. E jamais indicaria alguma coisa sem procedência, ou algo duvidoso, ou algo, sei lá. Não. Não existe essa possibilidade, tá? Tudo que eu indico, que eu falo pra vocês, que eu boto minha carinha aqui, ó. A tapa. É porque eu já testei, já aprovei, já pesquisei, já averiguei. E, ó. Boto minha mão no fogo. Do contrário, esquece. Jamais perderia meu tempo, tá? Eu sei que a gente tá cheio de golpista por aí. E justamente por conta disso, eu só trabalho e só indico as melhores lojas do país. A gente só trabalha aqui com o creme de la creme. Só com o topo da perfumaria. Só com a nata. Então, você pode ficar sossegado, tranquilo, que aqui é um ambiente 100% seguro pra você e pra todo mundo, tá? Que já me acompanha há mais de cinco anos, ou que tá chegando agora. Você pode ter certeza absoluta que quando eu indico, quando eu falo, quando eu faço qualquer coisa, é porque realmente é extremamente seguro. Do contrário, meu amigo. Não entra aqui jamais. Cadê aqui? Se você acha ele meio pesado, eu te recomendo o Enorme Armani Parfum, mais versátil do que o tradicional. Uma boa também, viu, Pedro? Bruna Fresco mais que exala muito e é sedutor. Então, eu já te respondi, né? Explorer, Explorer Ultra Blue, Aqua de Dior Profundo. São perfumes aí que eu recomendo pra você. Alexandro Vieira. Boa noite, cheirosa. Isso aí, gosto assim. Fala se vale a pena ou não. Sempre, sempre. O Zaldi falou. Bruna, qual perfume pra academia você sugere? Peraí que eu já respondo essa pergunta. O Gleidson falou assim. Poderia dar desconto num parfum de 150ml, né? Gente, o desconto vale pra todos os perfumes do site. Eu já falei isso e vou repetir. Todos. Todos. Qualquer um que você quiser. Seja de 30ml, 50ml, 100ml, 150ml, 200ml. Tudo que tiver lá no site. Desde o perfume barato, caro, de nicho, designer. Qualquer um que você quiser. Você pode colocar lá o cupom PERFUMOLANGIA que vai te dar 15% de desconto. Os perfumes que eu tô mencionando aqui são exemplos, tá? São exemplos. Mas é válido para todo o site. Todo o site. Você pode ficar sossegado. Você pode comprar o de 150ml, o de 100ml. Tem o One Million, inclusive, pra quem gosta aí do One Million. Tá valendo super a pena, inclusive, o de 200ml, tá? Tem de 100ml, que tá de 470 por 399. E tem o de 200ml, que tá saindo de 509 por 432. Pra quem gosta de sentar o dedo borrifador, de 200ml. Tá valendo muito mais a pena, né? Porque aí, ó, por R$32,00 a mais, você vai levar mais 100ml do perfume, né? No caso, ali no frasco de 200ml. Então, tá valendo super a pena. Como eu falei, o que a gente tá falando aqui são alguns exemplos, tá? Mas é válido para todos os perfumes do site, tá, gente? Eu vou até deixar escrito aqui, porque às vezes tem mais alguém que tá com essa dúvida. Pera aí, eu vou fazer aqui pelo celular. Enquanto isso, a Thay vai me falando aí quem mais que tá perguntando. Tá, vamos voltar então para a pergunta dos áudios. Que ele botou, Bruna, qual perfume pra academia você sugere? Pra ele aproveitar a promo aí. Pra academia? Nautica Voyage, baratíssimo, tá? Vai tá saindo aí por R$111,00. Deixa eu conferir aqui. R$118,00, tá? O Aqua de Joe também tá super barato. A gente anotou aqui, ó. De R$399,00 por R$339,00. Tá, o clássico também. Eu tenho aqui a versão Eau de Parfum, mas esse preço que eu tô falando aí é da versão tradicional, tá? Eau de Toilette. Que é a mais vendida aí e tudo mais. Tá? Tem vários perfumes aí super bacanas pra serem utilizados. Que combinam com o calor, práticas esportivas, academia. Mas pra academia, que eu recomendaria você usar um perfume mais baratinho, né? Que no caso é aqui o Nautica. R$118,00. Excelente opção pra academia, assinatura, atividades esportivas. Combina muito bem. Super fresco, revigorente. Muito gostoso, tá? Vamos lá. O Vitor Ramiz tá dando boa noite. O Newton Melguiz falou, e aí, Bruna, boa noite. Demorei, mas cheguei. Boa noite. O Ant Kingdoms falou, Fenton é bom demais. Gleitson Monteiro falou, comprei o Fenton, obrigada. Show de bola, hein? A Marilda Reis falou assim, podem comprar sem medo. Já compro nela e também comprei na loja Angle assistindo a sua live. Também, excelente. Ó, vou colocar aqui o comentário, ó. Vou deixar fixado aí. Acima de R$250,00 em compras. O... Em compras. O frete é grátis pra todo o Brasil. E o parcelamento é em cinco vezes sem juros, tá? E o nosso cupom dá 15% de desconto em todos os perfumes lá do site. Parcelamento é em cinco vezes sem juros. E aí, o site, ó. Vou deixar aqui também. Tudo direitinho. É miperfumes.com.br Coloquei aí pra vocês, ó. Deixa eu fixar ele aqui. Fixar mensagem. Tá aí, ó. O cupom Perfumoland é 15% válido para todos os perfumes do site. Acima de R$250,00 em compras. O frete é grátis. O parcelamento é em cinco vezes sem juros. Tá? Pra não restar dúvidas aí pra mais ninguém, tá bom? Os áudios colocaram ali. Obrigada pela resposta. O André falou aqui, ó. O ar é perfeito. Esse daqui é maravilhoso, né? Pensa num perfume que é fantástico. É aquele perfume que você consegue trabalhar com ele, mas se tiver um rolê, você consegue usar ele também. Tamanha versatilidade, né? Versátil e tem aquele lado mais sedutor também. Pedro falou aqui, ó. Você é a melhor, Bruna. Obrigado pelo carinho, Pedro. Davi, obrigado pelo feedback. Acho que pode ser uma boa. Vou dar essa mudada sim. Muito obrigado. Valeu. Sobre o Harmony Code da versão Parfum, né? Aí, ó. Já estamos com mais de cem pessoas aqui na live. Peço pra você, que ainda não é inscrito, inscreva-se. Pra ficar por dentro das novidades e deixa aquele like maroto, tá bom? Vi Cardoso. Bruna, meu esposo, é seu fã. Forte abraço pra você e pra ele, viu? Estamos já assistindo na TV. Moramos aqui no ladinho Itajaí. Manda um abraço pra ele. O nome dele é... Mag... Magyver. Magyver. Ô, nome legal. Eu achei que ele já tinha deixado um comentário antes. Ó, um forte abraço pro Magyver. Pra Vi Cardoso, de Itajaí. Um forte abraço pra vocês. Fico muito feliz quando vocês me assistem na televisão, que eu fico me achando muito chique. Forte abraço aí pra você, Vi. E também pro Magyver, tá? Pra todos vocês que acompanham, que gostam da gente. Um abraço especial aí. Então, pra Vi e pro Magyver de Itajaí. Os meus vizinhos aqui. Rogério falou... Bruna, boa noite. Na promo hoje, por quanto tá saindo o Milham Parfum? Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. One Milham Parfum. Será que tem? Vamos ver. Tem... Não tem? Deixa eu ver aqui. Não tem. Poder tolete. É, não tem, viu? Tem só o normal mesmo. O normal mesmo, que eu falei pra vocês que tá valendo super a pena, né? O de 200ml vai sair aí por 432 reais, gente. 200ml é coisa pra caramba, viu? Não, o Zé Berreto falou... Eu sempre assisto as lives na TV também, haha. Aê, forte abraço, Zé. O Francisco Alvo, tô assistindo aqui do Ceará, vendo na TV também. Grande abraço pra vocês, suas lindas. Forte abraço, hein? Depois, ó, pra quem estiver assistindo a live, pega o celular, já que vocês estão assistindo pela televisão, tira uma foto, ou faz um pequeno vídeo, enfim, de alguns segundos ali, um bumerangue, uma foto, qualquer coisa. Marca lá o nosso perfil, posta nos stories, que eu vou repostar todos vocês aí que estiverem acompanhando a live, viu? Vou esperar vocês lá. O Wagner falou aí, ó, realmente, retificando o que eu falei, né? Que o desconto tá pro site todo, então, é claro que se aplica aí os 15% em qual perfume? Todo perfume que vocês quiserem, tá? O Pedro tá falando aqui, ó, bora deixar o like. Com quantos likes estamos aí, produção? Muito bem. 125 aqui em novembro. Muito bem. Quem não deixou, já deixei também. Quem entrou agora... Cadê aqui? Luiz! Hoje a gente tá falando só dos perfumes importados, Luiz. Mas o Lussac realmente é excelente, é um dos meus favoritos da Terra, sobretudo a versão Sport que eles lançaram agora. Ficou ainda mais sensacional. O Edu falou, acabei de comprar ele. Qual, Edu? O Fenton, né? Eu acho que foi. O Cláudio Gené, desculpa, Oi, Bruna, acabei de me inscrever no canal. Parabéns pela live. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Estamos rumo aos 40 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a inscrição de vocês. Ajuda muito aqui, viu? Foi esse Zaldi que perguntou, né? Do perfume pra academia. Foi. Vai de Nautica, vou e eu acho que é sucesso. Baratinho, tá? Preço de perfume nacional, R$118. Vale super a pena, tá? Tô usando ele hoje aqui, incrível. O Wagner tinha falado ali que a madeirada é a praia dele. Vou parar aqui e vou continuar mostrando alguns perfumes aqui pra vocês, mas podem continuar comentando que depois a gente vai mesclando aqui. Eu vou falando dos perfumes, vou falando com vocês e vamos fazendo aí um pouco de tudo, tá? Outro perfume aqui que eu quero falar pra vocês é esse aqui, gente. Pra quem quer iniciar na perfumaria de nicho, eu sempre recomendo começar aqui pelo Cedrá Boaz de Manceira. Esse daqui, inclusive, foi um dos meus primeiros perfumes de nicho. Até acho que foi o primeiro perfume de nicho que eu tive na coleção, se eu não me engano, alguns anos atrás. E realmente é uma fragrância sensacional, tá? Esse perfume, ó, de 120ml, de R$790, tá saindo aí com o nosso desconto por R$671. Com frete grátis, 125ml lacrado. Esse daqui é o que eu sempre recomendo pra quem quer iniciar na perfumaria de nicho. Esse perfume aqui é maravilhoso, gente. Tem uma saída cítrica, né? Cítrico sicilianos aqui nesse perfume. Que depois já evolui ali pra uma base de groselha preta. Com a nota de couro aqui na secagem desse perfume. Delicioso de se sentir, tá? Recomendo sempre a todos. É um perfume que fixa e proreta bem na pele. E sempre me rende muitos elogios, tá? Graças à indicação da Bruna, peguei alguns perfumes dentre eles. O Confidential da Latafa. Que perfume gostoso. Esse daí é maravilhoso, né, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Bruna e Thay. Parabéns. Obrigado, Leonardo. Não é um perfume muito forte pra usar em dia quente com moderação. Aqui é Pixultão. Califa. Rei das Arábias. Parabéns pelo seu trabalho, Bruna. E parabéns também pra Amy Perfumes. Fiz minha primeira compra lá e foi tudo de boa. Dentro do atendimento, o produto da primeira qualidade. Claro, usando o cupom Perfumolândia. Show de bola, Marcelo. Muito mais, eu sei. O Leonardo falou aqui. Canal top. Aprendendo, adquirindo muito com seus conselhos de perfume. Graças. Abraços. Continua assim que você vai longe. Valeu, Leonardo. Fico muito feliz aqui com o feedback de vocês, tá? Com o carinho, com a confiança. O André perguntou qual confidente, ó. Tem o gold e o prata, né? Ambos aí maravilhosos. O Gustavo perguntou se esse Ugo Boss é doce. Ele tem um pouquinho de doçor sim, tá? Mas não chega a ser um perfume doce. Ele é apenas adocicado. O foco dele realmente aqui é nesse lado amadeirado. Claro que tem aquele combo de maçã canela aqui, que é característico dessa linha Bottle da Ugo Boss. Mas realmente é um perfume amadeirado bem elegante, bem sofisticado, tá? Incrível aqui esse perfume. É apenas adocicado na medida certa. Não chega a ser um perfume doce, tá? Maravilhoso, por sinal. Tudo na medida certa. Vamos ver aqui. Salve, Bruno. O Alan tá por aqui. Aí, Alan, tudo bem? Aqui, ó. Abraços. Florianopolitanos. Um abraço pra você também, meu querido. O André Malbec. Olha aí, ó. Já gosta do Malbec. Demorei, mas cheguei. Sempre tendo o dedo no like. Forte abraço pra você, André. Fala sobre esses perfumes de nicho da... Min Nova York, que estão na Min Perfumes. Eu ainda não conheço. Mas, de fato, tá numa oportunidade muito bacana pra quem quiser se aventurar, né? Porque vai sair aí com preço excelente aí com o nosso cupom, né? O de 15%. Mas eu ainda não conheço nenhum dessa linha. Inclusive, tô bem curiosa. Vou adquirir pra poder falar deles pra vocês aqui no canal, tá? Com certeza. Testar direitinho. Fazer uma resenha completa com todos os detalhes. Mas tô bem curiosa porque são vários, né? Tem pra todos os gostos. O preço já tá excelente. Porque esses perfumes, quando eles foram lançados, tinha, inclusive, na Espírito Bird aqui de Floripa. E, realmente, eram perfumes, assim, de R$800, R$900, R$900. Era bem caro. Era bem caro. E tá num preço aí, se eu não me engano, tá por R$400 e pouco, né? Na Min Perfumes. E aí, com desconto, vai ficar ainda mais barato. Então, pra quem quiser aventurar, fica aí a sugestão, né? Eu ainda não posso, assim, indicar, falar, vai lá, compra, é bom e tal. Porque eu não conheço. Então, eu não gosto de indicar aquilo que eu não conheço, que eu não testei. Mas, de fato, estou curiosa e vou querer testar com certeza. O Wagner falou assim, tô com medo de sair da live pra ir no site da Min Perfumes e perder os próximos perfumes, principalmente o Mancera. Como assim, Wagner? Não entendi. Pode ir no site. Fica tranquilo. Estaremos por aqui. E aproveita. Esse Mancera, inclusive... Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem muitos. Vamos ver. Como será? Inclusive, eles têm o Roses Vanille, que também é muito bom. E o Cedrá, né? Que eu falei pra vocês. Que eu sempre recomendo pra quem quer começar na perfumaria de nicho. O preço tá excelente, né? Vai sair aí de R$790,00 por... Quanto é que eu tinha falado aqui? Cadê ele aqui? R$790,00 por R$671,00. Nossa! Tem só duas unidades. Cadê ele aqui, o rapaz que falou isso aqui? Quem foi? Wagner Cesario. Wagner, se você tá afim desse perfume, meu amigo, corre. Corre lá no site e já garante o seu, porque só tem duas unidades. Acabei de ver aqui. Só tem dois. Cavalinho Gonçalves falou assim... Bruna, por indicação sua, eu comprei o perfume Ana Abiette, de Latafa. Que delícia de perfume esse daí também. Eu adorei, viu? Ah, eu amei esse também. Pra quem é fã do Herba Pura, ficou incrível, né? Perfume frutado, maravilhoso. E aqui a Dandara. Tá por aqui também. E aí, Dandarinha? Forte abraço pra você, lindona. E pra Amandita também. O Zé Berreta tinha falado que o Chuncho Heroes, né? Realmente tem uma nota de pera bem gostosa. Vou pegar o Nautica. Qual outro perfume baratinho pra completar os 250? Tem alguns perfumes lá, mas que eu também não conheço. Que é da Nike. Eu nem sabia que a Nike tinha perfume. Mas eu vi aí uma galera falando deles. E parecem ser muito bons e baratinhos também nessa proposta, tá? Pra utilizar assim no dia a dia e tudo mais. Tem alguns lá, inclusive tem alguns que são bem versáteis também. Aqui assim, Cool Wind e o Green Storm. São perfumes assim que parecem ser interessantes. Estão ali por R$39,00. E aí com desconto vai ficar mais barato ainda. Não vai fechar, né? Mas tem também Ferrari Black, Ferrari Red. Que tá na promo também, pra um preço excelente. E vários perfumes que estão nesse precinho assim, bem baixinho, sabe? Vale dar uma pena dar uma olhada lá no site. Dar uma procurada. Porque realmente tem coisas bem interessantes por lá. E aí é lógico, né? Vale a pena você pegar mais um perfume pra atingir os 250 em compras. E ter o frete grátis. Vale super a pena. Cadê aqui? Bruna, qual perfume pra academia? Aí você já tinha respondido. Você conhece algum perfume com lata de pera também já? O Zé falou que não tá conseguindo entrar no site. Conseguiu, Zé? Fala aí pra mim. Vocês já tão congestionando o site, galera? Será que já derrubaram o site? Ave Maria. Aparecida Mello. Um beijo pra você, meu amor. A gente tá com saudade, hein? Cidinha. Última pergunta. Com essas arrovisites. Esse também não. Vou ficar te devendo, Aldrin. Felipe falou. Bruna é fé. Sou muito fã. Muito obrigada, Felipe. Podem comprar sem medo. Já comprei na Angle e também na Mi Perfumes. O Gleidson falou que comprou o Phantom. O Phantom é bom demais. O Newton tá por aqui. Boa noite. O Victor também. Francisco dos Santos. Boa noite pra você. O Daniel falou aqui, ó. O Sauvage de 200ml por 807. Caraca. Tem site vendendo aí o de 100ml por esse preço. Realmente, pra quem gosta aí, é o do Sauvage da Dior. Um dos perfumes mais vendidos no mundo. Pra quem curte aí, ó. O litrão. 200ml. Valendo super a pena, realmente. Bota Fogo da Paraíba. Fala sobre esses perfumes de nicho. Tá na peia. Ah, tá. Entendi o jogo, né? Putz, eu nem sabia que ia ter jogo essa hora. Bruna fala dos perfumes de nicho. É, então. Não conheço ainda. Em breve vou falar deles. O pessoal falou que tá assistindo a live na TV. Galera do Ceará. Parabéns pelo canal. Aproveitei o descontão. Já fiz a compra do meu Mont Blanc. O De Parfum. Esse daí, inclusive, tá valendo muito a pena. Acho que a gente anotou aqui. O Legend, O De Parfum. Tá saindo de 390 por 331, gente. É outro perfume que tá valendo super a pena também. Esses daí já acabaram. Viu, Marcelo? Esgotou. Tem muita coisa esgotando muito rápido, inclusive, viu, gente? Então, pra você que quer, já tá aí com o cartão na mão, já corre lá no site pra garantir, porque tem coisas que estão, ó, evaporando do site. O Maurício... Não, Mal... Marcílio da Silva, perdão. Comprei o Chef Table. Kit de 3. 10ml. Ah, tá. Tá certo. Tem o kitzinho também, né? Valendo a pena pra caramba. Eu ler. Por que ninguém fala sobre os perfumes de Hermenegildo Zenha? São perfumes bem diferenciados, né? Já conheci alguns. Bruninha, lá tem o Amelion Parfum. O de 100ml tá 540 e tem de 200ml. Tem, Edu? Não achei. Ó, mas aí, ó, respondendo ao... O que perguntou sobre o Amelion Parfum, o Edu falou que tem de 100ml, que tá 540 e que também tem de 200ml. Eu, infelizmente, não achei lá, mas se tem... O quanto o pessoal tá ligado, né? Eu que a gente passa batida aqui, eles mesmos lembram lá no... É. Eita, meu coringão perdeu hoje, então. São Paulo ganhou do meu coringão. Também sou corintiana, André. É, 2x1. Ei, lasqueira, viu? Ser corintiana é ser sofredor mesmo. Não tem jeito. Green Eyes Tweed, opinião sobre ele. Cara, assim, ele é um perfume que, por exemplo, tem o Cold Water, da Davidoff, que lembra muito ele. Então, e o Cold Water é muito barato. Eu não acho que vale a pena o investimento nesse Creed, não, viu? Da Creed eu prefiro outros. Vinícius e Jesus, que é membro do canal. E aí, Vini? Minha inspiração na perfumaria. Fico muito feliz. E obrigado pelo carinho. Comprei esse M.A. aqui de 125 ml. Mais 40 ml por 365. Meu Deus, eu não vi isso. Peraí. Sério? Ô, louco. Aí vocês estão de brincadeira. Não é possível. O Valkyrie, você achou um achado, né? Meu, sério isso? Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Poxa, baita perfume. Ainda mais pro calor. Cloud C... Cadê aqui? É um kit, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Caramba, não tô achando, não. Eu só achei o frasco aqui, ó. Caixa amassada. Bom que o meu perfume sempre descreve isso, ó. Ah, tá sem tampa. Caixa amassada, né? Deixa essa observação aí. Que realmente é importante. Olha. Ele disse que era peça única esse kit. Ah, por isso. Ô, louco. Mas aí você também se deu bem, hein? Caramba. E 100 ml aqui de 125 ml mais 40 por 30 mil. É, o pessoal falou que esgotou o kit. Não é possível uma coisa dessa. Nessa, eles estão muito ligeiros, cara. A Kátia falou assim, a família toda já aproveitou o cupom aqui. Ô, coisa boa, hein? É, tá aqui. A Ariana Zé Vinatio botou aqui. Todo mundo comprou. Meninas, eu, marido, pai, mãe, preço muito bom. Oi, a gente. A família é muito bom. Essa família é maravilhosa. Além de maravilhosa, é inteligente. Sabe aproveitar as boas oportunidades aí, tá vendo? Fernanda, estou olhando. Outlete, achei esse animal e tem flecha. Você conhece? Não conheço. Não conheço. Deixa eu ver ele aqui. É, gente. Aqui no site. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. O site da Mi Perfumes é bem bacana. Tá vendo aqui em cima, ó? Tem as marcas. Aí tem aqui a aba feminino, masculino, miniatura, raros, sem caixa e outlet. Aqui na aba outlet tem muita coisa bacana também. Aí vocês podem navegar lá pelo site, ó. Tem muita coisa boa. O próprio Cool Water, que eu falei aí pra vocês, ó. Tá saindo por... Nossa, esse aqui, ó, pra quem gosta do Green Irish To Eat, da Creed. Esse perfume aqui foi... O próprio Creed, na verdade, acho que foi inspirado nele, né? Porque ele é mais antigo. Esse aqui, ó, 125 ml. Tem 43 unidades. É uma coisa assim, ou o Creed foi inspirado nele, ou ele foi inspirado no Creed, enfim. O Quasar, também da Boticário, foi inspirado nos dois, ou vice-versa. Sei que os três aí são... O cheiro aí praticamente idênticos. Claro que guardado as suas devidas proporções, mas aqui, ó, 125 ml. Já tá barato, né? 169. Aí você vai, bota aqui. 169 menos 15%. 143 reais, gente. Esse perfume aqui, ó. Um clássico da perfumaria, tá? Pra quem curte... Pra quem curte, fica aí a dica. Vamos continuar aqui, dando uma olhada no site, ó. Tem muita coisa boa aqui, ó. Diesel Plus Plus. O carro de Dolce & Gabbana, também, ó. Tá bem valendo a pena, ó. Tá de 200... Até tinha deixado ele anotado aqui, né, vida? Tinha, anotei. Aqui, ó. De 50 ml, tá? De 289 por 245 reais. Valendo super a pena, também. O Load Say, também aqui, ó. Que eu tinha falado, né? O rapaz aí aproveitou e pegou o kit, que aí tava melhor ainda, né? Agora todo mundo queria o kit, ó. Já esgotou. Vamos ver aqui. De 125 ml, 390. 390 menos 15%, 331. Tá valendo a pena, também. Tem só mais 5 unidades. Perfume maravilhoso. Um cítrico da perfumaria aí, com a nota de Uzu. Que é um cítrico super diferenciado. Um clássico. Outro muito bom, também, ó. Que já tá com 17% de desconto, né? Ele tava custando mais caro. A Ami Perfumes deixou um descontinho nele, já no próprio site. E tem mais os nossos 15%, ó. O frasco de 100 ml. A Thay tinha anotado ele aqui pra mim? Ou não? De qual é? Esse aqui é só o Elixir. Mas beleza. Aqui, ó. De 100 ml, né? Não tem. Tem só os de 200. É. Ah, isso aqui não tá valendo a pena, não. Vai sair muito caro. Tem outras oportunidades melhores. Vamos lá. Ó, a Ami Perfume está aqui, ó. Dando boa noite pra galera perfumada. Pô, aqui é a Ana Cláudia, da Ami Perfume. Ô, Ana! Como é que você tá? Tudo bem? Deixa eu lá. 15% de desconto em todo o site com o cupom perfumolândia. Isso aí. O pessoal tá aproveitando aqui, Ana. Já esgotaram alguns aí. Ó, galera. O Aqua de Jouca. Eu tinha falado pra vocês. O tradicional. Também tá valendo super a pena, tá? Aqui, ó. De 100 ml. Tem bastante dele também. Um clássico cítrico maravilhoso. 3,99 menos 15%. Vai sair aí por 339 pra vocês, gente. Perfume maravilhoso. Pra você presentear agora em final de ano. Pra você, comprar pra você, né? Pra uso próprio também. Um cítrico maravilhoso. Gosto muito aqui desse perfume. Cadê aqui? Tem a Luron Sport. Pra quem quer pegar também, ó. Maravilhoso. Que eu também amo. Pra quem gosta do Ferrari Black, ó. Baratíssimo. Pra quem quer aproveitar aí a linha Essentic Molecules. Que eu falei pra vocês. O Lacoste aqui também tá valendo super a pena. Até tinha deixado anotado aqui. O Lacoste White, que é um perfume super versátil. Que pode ser usado como um perfume assinatura, né? Pra quem tava querendo aí opções de perfume assinatura. De 299 por 254, gente. Valendo super a pena, tá? E ainda é no frasco de 100 ml, ó. Vamos ver quanto que tem aqui. Tem só 45 unidades. Esse perfume aqui também é uma delícia. Assinatura. Combina com tudo. Pra você que trabalha em escritório. Que é um perfume versátil, tá? Pra usar agora no calor também, ó. De 299 por 254. Com o nosso desconto. Tem muita coisa boa. Então naveguem aqui pelo site, ó. Nas abas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Feminino, masculino, raros. Sem caixa. Tem muita coisa boa aqui também. A gente tava ali olhando a aba Outlet, né? Muita coisa boa. Mostrei pra vocês essa maravilha aqui, ó. Ovo Boss Bottle. Esse aqui é um achado, tá, gente? Esse daqui, ó. Vamos ver quanto que tem ainda. Uma unidade. Tinha cinco. Já se foram quatro. É esse daqui pra quem gosta de um perfume amadeirado diferenciado, né? Falei pra vocês. Incrível esse perfume aqui. A Thay tá dando risada aqui. Ai, gente. Vocês são... É sério. Vocês são muito loucos, mano. A galera aqui, ó. Vou te falar. Vocês são insano, cara. Vocês são insano. Ó, outro perfume que eu também gosto muito. Inclusive, ele é uma mescla, tá? Esse perfume aqui, ele tinha que fazer muito mais sucesso do que ele já faz. Ele é subestimado, esse perfume aqui. Essa é a verdade. Ou a galera ainda não conhece, porque não é possível. Porque quem conhece gosta. Não tem jeito. Eu conheço. Eu gosto. Já falei dele por diversas vezes pra vocês. Nossa, eu gostei desse perfume ano passado. Eu usei muito no verão do ano passado. Pra quem não conhece, ele é o Explorer Ultra Blue da Mont Blanc. Um dos melhores perfumes da Mont Blanc, na minha opinião. Eu falei mais cedo sobre aqui o Explorer Tradicional, que é uma versão do Aventus de baixo custo, que também tá num preço imperdível aí na Mi Perfumes pra vocês. E agora aqui o Explorer Ultra Blue. Gente, esse perfume aqui é coisa de doido. Ele, pra quem gosta do Alunom Sport da Chanel, e pra quem gosta do Aqua de Joe Profondo, que eu também amo, ele é como se fosse uma mescla dessas duas fragrâncias. É uma delícia, tá? Super versátil, fresco. Combina com tudo. Fica e se projeta bem na pele. Você consegue utilizar como perfume assinatura nos seus ambientes de trabalho. Consegue usar ele na academia, atividades esportivas no geral. Combina com tudo. Tudo, tudo. Aquele famoso Coringa. Esse perfume aqui, ó, sem caixa. Vai vir desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Com tampa, tudo direitinho, mas não vai ter a caixa. Vai tá saindo aí de R$289,00, que já é uma bagatela, por R$245,00, gente. Fala a verdade. Humain Blanc. Humain Blanc, maravilhoso. Explorer Ultra Blue. Usei muito esse perfume aqui no verão do ano passado. Com certeza vou usar no verão desse ano também. Realmente maravilhoso, tá? Recebo elogios quando eu uso. É gostoso, é agradável, tá? E é um perfume que vale super a pena. Imagina, R$245,00, preço de perfume da Boticário. Ó, o Vinícius até colocou aqui, ó. Esse eu tenho, ó. Esse é show. A gente quer ele pra vocês. Fiz um Reels dele lá bem bonito no Instagram, com a nossa filmmaker Ana. Que ficou muito bonito o vídeo. O pessoal gostou. Na época também compraram, esgotaram. E agora a Mi Perfumes conseguiu mais algumas unidades desse perfume, tá? Então vai sair aí com o nosso desconto por R$245,00. Fica a dica. Cadê aqui, ó? É, o Edu falou que tem o Amelion Parfum. Pra quem tava querendo, dá uma olhadinha lá no site então, porque tem, viu? O Vinícius, Jesus falou assim, galera, depois da Bruna eu nunca mais errei em nenhuma compra. Assinem, vale a pena demais. É, o Vinícius, ele é membro do canal. Pra quem é membro, tem direito a benefícios exclusivos. Que eu não posso falar aqui, tá? Mas quem é membro, tem benefícios exclusivos. Direito a presentes. Vamos supor assim, vamos falar essa palavra. Presentes, tá? E que realmente, dentre outros benefícios, vale super a pena. Uma assinatura de apenas R$7,90, tá? Por mês. E você tem acesso a diversos benefícios exclusivos. Tá? Consultoria e tudo mais. Olha aí, ó. Tem sensibilidade de cara realmente o que é bom. Sou muito fã. Valeu, Vinícius. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu segurar a conta boa aqui na minha caneca, que aí aparece o logozinho aqui, ó. Essa caneca aqui eu adoro. Deixa eu descer um pouco minha garganta aqui, que... Já que secou, né? Mas vou contando aí, galera. O que vocês estão pegando, que a gente é curiosa, tá? Já pode deixar aí, que eu vou. Tô olhando aqui. Eu tô mais em cima aqui, mas daqui a pouco eu chego aí nos comentários mais recentes. Falou aqui, ó. Wesley, boa noite, meus amores. Amo o trabalho de vocês. Obrigado, Wesley. Um beijo pra você. Ó, o Eduardo Faria mandou. Sim, sim, gente. Eu ganhei presente, viu? Tá vendo aí, ó. O solo de Loeves saindo por menos de 600. Tentação no cartão. Aproveita o Wesley. Não fica na tentação. Aproveita o desconto, tá? E aí, ó. Parcelamento em cinco vezes sem juros. Bota esse cartão pra cantar. O Lucas falou assim, ó. Lucas Tavares. Bruna, comprei um bulgar e aqua marinho, mas pela indicação gostaria de adicionar o Nautica Roanjo também. Será que consigo adicionar no pedido que já fechei? Pois se não, vou ter que pagar o frete. Lucas, chama o pessoal da Mi Perfumes no WhatsApp ou no Instagram, que eu tenho certeza que a equipe vai te dar uma resposta. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser na segunda-feira. Mas eles vão te responder e vão conseguir te ajudar nisso daí. Vai dar tudo certo. Inclusive, se a Ana da Mi Perfumes ainda estiver aqui na live, dá uma força aí pra gente, Ana. Ajuda o Lucas. Porque o Lucas quer botar mais perfume no pedido dele. O Pedro falou aqui, ó. Bruna, tem um grupo com resenha de perfumes? Gosto muito de você. Se eu tenho um grupo? Não tenho. Tem só o grupo do nosso clube de membros. Anderson Lima, eu acho que é o Polo Black. Ah, tá. Tava conversando ali com outra pessoa, né? Gil Lu, homem do sertão. Na Paraíba tem uma planta que creio que os perfumistas desconhecem, que daria um cítrico extremamente cortante afrodisíaco. Uma planta que produz tipo um bananas silvestre. Ó, legal, interessante. Boa noite, Bruna. Já tenha em mente qual perfume será o melhor do ano? Ana, eu acabei de chegar da missa. Like dado, hein, Jorge? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Ó, a Ana já respondeu ele ali dizendo que já passou o telefone. Aí, ó. Essa Ana é sensacional, ó. Um beijo pra você, Ana. Pra toda a equipe aí da Mi Perfumes. Vocês são sensacionais. O Jorge falou aqui, boa noite. Já tem em mente o melhor perfume do ano. Olha, tem alguns aí candidatos a serem favoritos. Femton Parfum, que eu falei mais cedo aqui na live pra vocês. Esse que, inclusive, tá saindo com um preço muito bom na Mi Perfumes. Esse meu aqui é de 50ml, mas lá tem o de 100ml, que é melhor ainda. Tá? Eu acho que tem até o de 150ml. Tá saindo aí um preço bacana com o nosso desconto, né? 15% com o perfume Holandia. Gostei muito também do Bad Boy Extreme, de Carolina Herrera. Achei sensacional. Tem alguns lançamentos desse ano aí que ficaram muito bons. Outros nem tanto. Mas no final do ano tem o nosso vídeo, né? De melhores do ano. Onde eu vou eleger aí do primeiro até a última posição. No meu gosto pessoal. Quais foram os melhores, na minha opinião, é claro. Fábio, tá por aqui? Boa noite, Fábio. O Daniel falando aqui, ó. Mais uma oportunidade. O Blunt Chanel Eau de Parfum. Com caixa amassada por 600 cruzeiros. Olha aí, ó. Tá vendo? Pra quem gosta aí de Chanel, de Orque. São perfumes aí, às vezes, por mais de mil reais. Tá? Saindo com preço bacana aí e com o nosso desconto, viu? Então, aproveitem. O Cavalinho Gonçalves falou. Acabei de comprar o último Hugo Boss. O De Parfum. Aí, ó. Tá vendo? Mais um que já esgotou. O Cláudio falou. Que maravilha. Boa noite, Bruno. Eu comprei o Racivar. Muito top. Perfumaço também. Todo mundo já comprou. Ariana Zebinati falou aqui, ó. Aqui, todo mundo já comprou. Marido, pai, a mãe. Preços muito bons, ainda mais com cupom. Aí, é imperdível, né, Ariana? Aí, não tem como resistir, né? O Valkyr falou. Peça única esse kit. Ô, Valkyr. Você se deu bem, viu? É, a Terra já confirmou também. Esgotou, né? Era único. Ferrari Black Nautica 263. Ó, os dois. Tá valendo, então? Já tem o Versace de Lan Blue. Estava querendo perfumes pro dia a dia. Vai firme, né? Dois perfumes aí maravilhosos. No precinho. Não tem jeito. Ferrari Black é sempre elogiado. O pessoal gosta bastante. Não tem jeito. E o Nautica, hoje... Não preciso falar mais nada, né? Falei dele aqui por uns... Uma meia hora. Fiquei falando dele aqui. Maravilhoso. No precinho. Imagina, R$118, gente. Um perfume importado. Fresco, gostoso. Sem erro. Cadê aqui? O Fábio falou aqui, ó. A Loura Home Edition Blanche saindo por R$705. O dedo do botão comprar chega a tremer. Vai firme, Fabião. Vai sem medo, Fabião. O Leandro falou aqui, ó. Salve, Bruna. Salve, Leandro. Tudo bem? Perfume bom, barato, que aguenta o calorzão escaldante. De Rio Preto, que deconta um plantão de 12 horas. Vigilante, que projete bem, exale bem. E agrade a mulherada do consultório. Existe? Existe. Falei deles aqui, ó. Explorer Tradicional. Explorer Ultra Blue e Nautica Voyage. Vai nesses três aí, que é sem erro. Ih, o pessoal tá falando que o link tá fora do ar de novo. Será que caiu de novo, gente? Será que caiu? O site vocês estão danado, hein? Vocês estão derrubando o site da Mi Perfume, gente? Muito acesso aí, Ana. Como é que tá? Será que a Ana tá por aqui ainda? Não, ela tá. Ela tá batendo, tá aí. O Valkyrie falou show. Parabéns pelo trabalho. Ô, André, inclusive, se você quiser um. Ah, mas aí você falou bom e barato, né? Então, é esses aí mesmo. Eu quero esse combo. Será que ainda tem? Não tem, rapaz. Se era a peça única e o Valkyrie foi lá e, ó, não deu nem tempo. Ó, o Fernando Camargo tá dando boa noite, Bruna. Grande abraço pra você. E aí, a todos do chat. Um forte abraço pra você, Fernandão. Fernando, tem canal aqui no YouTube. Sigam ele lá. É um gigante aí, antigo já, que retornou agora há pouco tempo com o canal dele. Sigam ele lá, tá? O Leandro falou aqui, ó, tá? Tendo ainda o Will Intensely. Vamos olhar. Será que tem? Stronger. Esse eu vi que tinha, né? Vamos ver. Parece que tem o tradicional. Tem ainda o tradicional. Deixa eu ver quantos que tem. Tem bastante. E o Intensely. Você quer saber do Intensely, né? O Intensely... Tem também. De R$629,00. Esse perfume, gente, ele sempre foi com preço elevado desde que foi lançado. E ainda por cima é difícil de conseguir ele, tá? Não é toda a loja que tem. Muito pelo contrário. É meio escasso aí a distribuição desse perfume. Com o nosso desconto, ó, vai ficar por R$534,00. Pra quem gosta de um perfume mais docinho, esse Intensely, pra mim, é o melhor da linha. Tem o Absolutely também, que eu também gosto. Mas esse aqui também é maravilhoso. Ele e o Absolutely, inclusive, são muito parecidos. Tem um toquezinho de pimenta rosa, essência de baunilha. E também aqui, a Vetiver, tá? Realmente muito gostoso o perfume. Marcílio. Forte abraço pra você, Marcílio. Rian falou, Bruna, Cool Water mais Nautica. Qual combo eu levo? Ou o Ferrari Black e o Nautica, ou o Cool Water. É que depende. Se você quiser... Se você estiver buscando por versatilidade, aí essa opção aí do Cool Water com o Nautica vai bem. Só que se você quiser um perfume que agrada a mulherada, e o outro mais versátil, o Ferrari Black com o Nautica, daí já é um combo mais interessante. Aí vai de você, né? Ambos, ambas opções excelentes. O Wagner, Bruna, com a fixação e projeção desse Boss Bottle Hult. Olha, na minha pele, que é uma pele difícil de fixação, fixa em torno aí de nove a dez horas. Achei o desempenho maravilhoso. Projeção aí de duas horas, duas horas e meia. Realmente aí, um desempenho muito bom, tá? Perfumasto, como eu falei, diferenciado, exclusivo, elegante. E bem exclusivo, né? Porque não acha fácil. A Mi Perfumes colocou aí, ó. Boa noite, galera perfumada. Aqui é a Ana Cláudia da Mi Perfumes. 15% de desconto em todo o site com o cupom Perfumolândia. Olha, eu respondo agora que o site tá funcionando lá normalmente. Isso aí, gente. É, eu também tô acessando aqui com vocês, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. É que às vezes deve dar um bug quando acessa muita gente junto. Pode ser. Às vezes algumas pessoas não conseguem acessar. Já aconteceu isso em outros sites. Pode ser. Mas aí é, tipo, momentane. Vai dando um F5, galera. Fecha o site, abre de novo, dá um F5, limpa os cookies, o cachê do navegador entra de novo. Vai insistindo aí que dá certo. Tenta pelo computador, tenta pelo celular. É pra dar certo aí. Aqui eu tô conseguindo acessar normal também. Tem outro combo? Não tem, gente. Esse aí realmente acabou. Olá, minha querida. Obrigado pela sua presença aqui, viu? E pelo auxílio aqui pra galera também. Super importante. Vamos ver aqui. Ó, temos até gente falando inglês aqui, ó. Tá vendo? Eu não manjo muito dos inglês, não, mas obrigado aí pela presença. Eu não vou nem arriscar falar nada aqui, porque senão é mico. Aí o Edu falando que já ganhou presente por ser assinante do canal. Isso aí. Ó, o Marcílio falou aqui que o carro-chefe da Minor... Como que é o nome aqui? Chef Table. É o mais versátil. Ó, bom saber. Já vou deixar aqui em stand-by pra já pegar o meu na Mi Perfumes, que eu quero conhecer essa linha e gosto também realmente desses mais versáteis. São os que eu mais gosto. Já vou ficar de olho aí nesse Chef Table. Obrigado pela recomendação aí, Marcílio. Tá vendo aí, ó? Aqui é legal que a gente troca figurinha. Cadê aqui? A Ana tá ajudando aí a galera. O Vinícius falou aqui, ó. Quando vocês vierem pro Rio, o jantar é por minha conta. Ó, tamo chique. Rapaz. Quando coloca o cupom, perde o desconto do Pix, né? É. Aí tem que optar um ou outro. Ou o desconto do Pix, ou os 15%. Tem que ver o que vale mais a pena pra você. Viu, Cleidson? A Mi Perfumes não consegue dar os dois, porque senão fica puxado lá pra eles, né? Os perfumes já são em conta. Aí fica complicado. Já dão frete grátis, né? Aí fica complicado. O Edu falou aqui, ó. Virei cliente da Mi Perfumes. Atendimento Nota Mil. No Whats e no Insta. Eles são sensacionais, né? O Fernando aqui tinha deixado um oi. E aí, Fernandão? Realmente o melhor canal, Bruna. Parabéns. Valeu, Claudio. Fico muito feliz com o feedback de vocês, viu? Obrigado mesmo de coração. O André falou assim, Falo bom aí. Falo bom. Ia falar, mas... Dando aí barato, você parou. É no cartão mesmo. Continue. O Wagner tá dando risada aqui do André. Eric. O cara dos perfumes. Olá, boa noite. Parabéns pelo canal. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Valeu, Eric. Obrigado. A Ana falou aqui que o site tá funcionando normalmente. O Leonardo falou que o Jimmy Chumenaice, garantido pro calorzão. Ah, gente. Deixa eu olhar aqui. E o Jimmy Chumenaice também é uma ótima opção, viu? Eu adoro esse perfume. Inclusive, tô precisando dele na coleção, porque eu não tenho mais o meu. Jimmy. Esse daqui, ó. Esse perfume aqui é maravilhoso pro calor. Né? Parece um picolé de limão. É tão gostoso. 100 ml, ó. 320. Uh, só tem uma unidade. Eu ia falar pra Ana separar o meu. Será que tem mais dele aí, Ana? Ou é filho único? 320, ó. Menos 15%. Nossa. 272 reais, gente. Cê tá doido. Cadê ele aqui? Meu Deus. Vou colocar aí pra vocês, ó. 272 reais. Vai sair essa maravilha aqui, ó. Caixa amassada, mas é aquela coisa. Indiferente, né? Nossa. Esse perfume aqui é uma delícia pro calor, gente. Delicioso. Vai sair por 272 reais. Imperdível. Tem só mais um. Se tiver mais aí, Ana, já separa o meu. Pelo amor. Separa o meu, porque esse perfume é muito bom. Marombas MF. Tem o... O desconto, na verdade, vale pro site todo, tá, gente? Igual eu já falei pra vocês. Eu citei aqui de nicho o Cedraboazes, que eu sempre recomendo pra galera começar na perfumaria de nicho com ele. Possivelmente você já tenha. Se você não tem, aproveita que tá valendo a pena também, viu? Cadê aqui? Parabéns pelo canal. O Eder tá falando aqui, ó. Boa noite, Eder. Obrigado pelo carinho, viu? O André falou, você deu a opinião do perfume e ia falar outro, mas lembrou que eu falei barato. Você parou, mas pode falar. Ah, tá. Entendi, entendi. Desculpa. Já vai botar pra atorar, né? Do que que era que você tinha perguntado mesmo, André? Que agora eu já até me perdi aqui. Era de perfume versátil pro calor, que podia aguentar o plantão. Acho que era isso, né? Então, cara, eu gosto muito do Cedraboazes. Eu acho ele sensacional. Inclusive, né, como eu falei, pra quem quer começar... Pra quem fala assim pra mim, Bruna... Eu não tenho nenhum perfume de nicho, né? Nunca senti, nunca conheço, não tenho. Só tenho esses mais tradicionais, os designers mesmo. E tô querendo começar na perfumaria de nicho. Qual perfume você me indica? Eu sempre indico esse daqui. É um perfume que fica e se projeta muito bem na pele, tá? É um perfume muito gostoso. Tem cítricos sicilianos aqui nessa fragrância. Uma notinha de groselha preta nesse perfume aqui, que é maravilhoso de se sentir. E uma base com a nota de couro. Que dá mais desempenho aqui nessa fragrância, né? Faz ela permanecer por mais tempo na pele. Então, realmente, é sensacional. É, só que aí você falou, é R$600, não dá pra mim. Pois é, ele é um pouco mais caro, realmente. Mas é um perfume maravilhoso, tá? Mas tem essas outras opções aí que eu falei pra você. O Etxplorer tradicional, que tá uma pechincha aí, né? Tá saindo aqui por R$356,00 pro nosso desconto. E o Ultra Blue, mais barato ainda, R$245,00. Dois perfumes aí sensacionais. E é bom que você vai ter a duplinha aí, né? Aqui, ó. O tradicional e o Etxplorer Ultra Blue. Dois perfumes maravilhosos, versátil, que combinam com tudo. Um lembra muito o Creed Aventus. E o outro é uma mescla aí do Alurom Sport com o Aqua de Dior Profundo. Que é o melhor da linha, na minha opinião. O Leonardo falou aqui, ó. Main Ice não perde nada pro Dior Cologne, perfumão. Inclusive, eu acho ele até melhor, viu? Do que o Dior Cologne. Eu tenho o Dior Cologne na coleção. Mas o Dior Cologne é muito picho na minha pele. Fixa nada, infelizmente. O Dimitri Menace até fixa um pouco mais. Projeta um pouquinho mais também. E tem um ótimo custo-benefício, né? Você vê aí, ó. O nosso desconto vai estar saindo aí por... Quanto que eu tinha falado? 272. Mas só tem um. Um só. Vamos ver quem que vai ser oferizado aí. Blancho Analkwater. Nossa, aí é discrepante, viu? Tanto em preço, no cheiro também. Aí depende, vai do seu bolso. Se você quiser luxar e tiver aí, quer bancar de patrão, vai no Blancho Analkwater. Mas o Coolwater é uma ótima opção de baixo custo, né? Procure baratinho. Boa noite, Bruna. Comprei aqui Arjumau Amberwood no escuro. Na sua dica. Curti. Vou usar ele na Europa. Bruna, você conhece o Blancho Intense? Lobo. Esse ainda não, viu? Fico feliz aí que você tenha gostado da indicação. Esse Amberwood realmente dá de mal, é fantástico, né? O André falou aqui, ó. 245 pra mim já dá, é a performance. Olha, André, na minha pele, que é uma pele difícil de fixação, não deixa a desejar. Então, realmente vale a pena, tá? Pode ir sem medo que vai aguentar aí o trampo. Pode ter certeza. Quando fixa bem na minha pele, fixa bem na pele de qualquer um. Não tem jeito. O Euler falou aqui, vale um blind? Em qual Euler? Falei pra mim. O Pedro falou, pensei que ambos, apesar da discrepância de preço, eram na mesma vibe. É. É, é e não é. O Cool Water, ele é um perfume um pouco mais fresco, mais aromático. O Glut de Chanel, ele tem aquela nota de incenso, que traz um charme a mais pro perfume. Tem a nota de toranja na abertura, um toquezinho de gengibre e o incenso realmente que faz toda a diferença, né? O incenso aí, trabalhado aí na Chanel, nesse perfume especificamente, que é muito bom e faz muito sucesso aí pelo mundo todo, né? Ah, então vai sem medo, André. Vai dar bom. Pele seca, que é horrível pra perfume, por isso que a gente tem que hidratar muito bem a pele, né? Porque se não, em pele seca, esquece. Não dá bom. Pra quem tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí. Já vamos, então, entrar aí em uma hora e quarenta de live. Mais ou menos o tempo que eu já tinha meio que premeditado que seria aqui, normalmente, né? Que a gente faz. E realmente, gente, olha, aproveitem, tá? Como eu falei, o cupom vai ficar válido até a meia-noite de hoje. Pode ser, não vou prometer, pode ser que a Mil Perfumes deixe o cupom até o meio-dia de amanhã, domingo. Pra, de repente, quem quiser comprar hoje durante a madrugada. Tem gente que não tá conseguindo acompanhar a live aqui ao vivo. Vai assistir depois, que vai ficar gravada a live aqui, né? E pode ser que a pessoa queira aproveitar o desconto e tudo mais. Mas não é garantido. O mais garantido é que vai ficar realmente até hoje meia-noite. Mas é aquela coisa, vários perfumes já estão esgotados, né? E é aquela coisa, tem que aproveitar. Pra você não ficar sem. Eu recomendo o Blood Chanel pra noite. No calor de dia, não vai bem. O incenso dele desanda, fica esquisitaço. É, não recomendo, não. Pro calor, aí tem o Nautica Voyage, Explorer Ultra Blue, Aqua Dijó, Aqua Dijó Profundo, Alurom Sport. Se você quer um da Chanel, que aguente o calor e que seja um perfume diferenciado, pega o Alurom Sport. Você já tem ele, Pedro? Se você não tiver, fica a sugestão. Bruninha, muito obrigado pela live, pelas dicas. Você é a melhor. Tenho que ir. Beijos pra você e pra Thaia. Beijo, Edu! Obrigado pelo carinho, viu? Já botou o cartão pra cantar, né? Aproveitou, né? O Matheus falou que tá doido pra pegar o Aqua Dijó Parfum. Falou que gostou muito dele. Show de bola, viu? Boa noite, Bruna. Esse solo de Loewe, a mesma essência daquele frasco mais achatado? Sim. A Loewe mudou a apresentação dos perfumes, né? Mas os perfumes continuam os mesmos. Cadê aqui mais aqui? Bruninha, muito obrigado pela live. Vou caçar algum perfume lá na Mi Perfumes agora. Já vi que acabou o Boss Borrowed. É, isso daí tinha só cinco, viu, Wagner? Tinha cinco. Pensei que você tinha pegado o seu, rapaz. Você falou que era fã de amadeirado, não sei o quê. Pá, pá, pá. Ô, louco. Deixou passar. Não acredito. Deixa eu ver aqui. Será que lá... Se a Ana estiver por aí ainda, Ana, será que tem mais unidades dele ou já acabou? Acabou-se o que era doce. Minha tia que falava isso. Acabou-se o que era doce. Acabou mesmo, hein? Quem conseguiu aproveitar, meus parabéns. Que é um perfumaço, sobretudo, para quem gosta de fragrâncias amadeiradas, elegantes e exclusivas. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Para quem não estiver acessando o site, vai tentando. Às vezes é muito acesso simultâneo, acaba dando uma travada. Mas daqui a pouco já libera. O cupom vai ficar ativo até meia-noite. Agora é 9h40, tá? É... O Alurum Sport, eu tenho medo do desempenho. Tranquilo, Pedro. Na minha pele, que é uma pele ruim, fixa em umas sete horas. Gostoso demais o perfume, viu? Aguenta o calor. E realmente muito bom. A Ana falou aqui que acabou mesmo. É, gente. Acabou-se o que era doce. Por isso que eu falo para vocês, ó. Quando pinta esses descontos, e vocês... Não pode dar bobeira. Né? Eu falei do perfume aqui e tal, tal. Eu falei que tinha só cinco. Tem que já correr lá e já pegar. Porque senão... Porque senão fica sem. Não tem jeito. Tá bom, gente? Gente, ó. Agradeço a presença de todos. O pessoal da Mi Perfumes que estava por aqui também. Tá? Agradeço a presença de todos vocês. O que o André falou aqui? Descobri que está digitado errado no fixado. Digitado errado? Deixa eu ver aqui. Espera aí que a gente já arruma já. AmiPerfumes.com.br. Tá certinho. Será que não está na descrição? Deixa eu ver se na descrição... Na descrição também está certinho. AmiPerfumes.com.br. Mas beleza. Que bom que você conseguiu acessar aí, André. É só acessar o site. Está aqui na descrição. Tá? É só acessar amiperfumes.com.br. O nosso desconto é 15% que vale para todos os perfumes do site. Na Mi Perfumes o frete é grátis. Acima de... A Ana falou que está sem o R. Espera aí que eu já vou arrumar, então. Espera aí. Em qual? No que está na descrição, será? Ah, está na descrição. Realmente está errado. Eu vou arrumar. Porque, né? Tem que ficar certinho aí. Senão a galera não consegue acessar. Espera aí. Me perdoem pelo erro aí, gente. Às vezes, ali na pressa, ali na hora de digitar. Fica... Sujeito a erros. Mas eu vou arrumar aqui para vocês. Como eu falei, o cupom vai ficar ativo até a meia-noite de hoje. Pode ser que se a Mi Perfumes for boazinha com vocês. Pode ser que deixe até o meio-dia de amanhã. Mas é mais garantido até hoje. Meia-noite, como eu falei, tá? 15% válido para todos os perfumes do site. Frete grátis. Acima de R$250 em compras para todo o Brasil. E parcelamento em 5x sem juros. Teve gente aí que aproveitou. Que botou o cartão para cantar. A família Zerbinati inteira comprou, aproveitou. Muita gente aí de todo o Brasil acompanhando o canal. Do Norte, Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Galera, show de bola. Eu arrumei lá o link, tá? Obrigado por avisar aí. Estava sem o R. Agora já está lá funcionando direitinho. O cupom também está funcionando normalmente. É só colocar lá o cupom PERFUMOHOLANDIA. Que você vai ter 15% de desconto em qualquer perfume do site. Tá, gente? Muita coisa boa. Perfumes aí de R$40. Como eu falei, tem os perfumes da Nike. Que eu nem sabia que existia. Tem ali o Nautica Voyage. Que está saindo aí por precinho de perfume nacional. R$118. Várias fragrâncias super interessantes aí. Invictus Victor Elixir. Que é lançamento. Phantom Parfum. Sensacional. Tá? Perfumes aí da Mercedes. Jean Paul Gaultier. Da Manceira. Todos que vocês quiserem. Estão disponíveis lá. Aproveitem para dar uma navegada no site. Olhar bem tudo que tem por lá. Deem uma olhada em todas as abas. Aproveitem lá para dar uma visitada boa no site. Porque tem muita coisa boa para aproveitar, viu? Muita coisa boa mesmo. Então aproveitem. Porque o desconto aí é lindo, né? E depois voltem no canal. Deixem um comentário com a sua compra. Opinião. É bem importante. Isso. Deixem o feedback e tal. Oh, comprei o perfume tal. Lá, bababai, bebê, bebê. O que você gostou? O que você achou? Tá bom? Que a gente vai estar respondendo a todos vocês aí nos comentários aqui do canal. Nos vídeos e tudo mais. Tá bom? Recomendo aí para vocês. Amo e perfume sensacional. O Richardson falou que não está conseguindo comprar. Chama o pessoal lá no Instagram ou no WhatsApp. Que assim que possível eles vão te auxiliar aí, viu, Richardson? Mas a princípio está funcionando tudo normal aqui, tá? Um forte abraço aí então para vocês. Qualquer dúvida, procurem o pessoal da Mi Perfumes para auxiliar aí quem tiver com dificuldade. A princípio está funcionando tudo perfeitamente bem. Mas quem tiver com dificuldade, tenho certeza que eles vão se propor ajudar para você finalizar a sua compra. Tá bom? Forte abraço a todos. Obrigado pela presença. Parabéns para quem conseguiu aproveitar aí, tá bom? E ainda o cupom vai estar válido até meia-noite. Dá tempo de comprar muita coisa, tá bom? Para quem não está conseguindo ver a live agora no ao vivo, depois confere a live. Vai ficar gravada aqui. Um forte abraço a todos. Um ótimo final de semana. E nos vemos aí nos vídeos do canal, tá bom? Nessa semana vai ter bastante novidade. Fico no aguardo aí na presença de todos vocês. sempre deixando o like, comentando os vídeos, que ajuda bastante a gente por aqui. Um beijão para todos aí e um ótimo final de semana. Beijo, cheirosos!